A temporada do Novo Basquete Brasil, o NBB, começa neste sábado 23 de outubro com um confronto entre os finalistas da última edição, Flamengo e São Paulo. Os dois entram novamente como favoritos e talvez as duas equipes cheguem até em um nível mais próximo desta vez. A competição terá 17 equipes com as entradas do Rio Claro e do União Coríntias. São José dos Campos e Campo Mourão, que são afiliados da Liga Nacional, solicitaram um ano de inatividade. Para esta edição, o Flamengo defende o título em meio a mudanças. A mais sentida, sem dúvidas, é de Marquinhos, que é um ídolo do clube. Porém, Iago segue no time e vai ainda mais experiente para liderar o rubro negro. Além disso, o Flamengo foi buscar estrangeiros de qualidade para substituir Marquinhos, assinou com o Brandon Robinson, que estava no Kinsma, da Argentina, e que tem um ótimo arremesso de três e uma inteligência acima da média. Trouxe também o Dard Tucker, que vem do São Lourenço e tem boa agressividade no garrafão, e o Luke Martínez, que é muito bom na defesa e também tem qualidade na bola de três. E ainda tem o Franco Balbi, que vem de recuperação de uma lesão no joelho. A lista ainda tem Vitor Faverani, que tem muita qualidade e teve passagem pelo Boston Celtics, da NBA, mas que teve a carreira atrapalhada por lesões. Além do retorno de JP Batista, para atuar com Gustavo De Conte, que agora se divide entre técnico do Flamengo e da seleção brasileira. O grande rival do Flamengo para esta edição é novamente o São Paulo. Primeiro porque o tricolor manteve Xamel, mas também porque foi atrás de jogadores de qualidade, como Tironi e Marquinhos, que conquistou tudo o que foi possível com a camisa do Flamengo. Quem também chega bem forte para a disputa é o Franca. A cidade respira basquete e recebe um time à altura. Isso porque a equipe buscou o Jorginho e o Lucas Mariano, e com isso formou o Big Three, com o Lucas Dias, que deve dar trabalho para os adversários. Quem também se reforçou foi o Minas, trazendo o Alexei, que fez uma boa temporada pelo Bauru e que pode ajudar a equipe liderada por Gui Deodato a ir longe novamente na competição. Ainda chegaram o pivô Bahamense, Tavário Miller, ex-Boca Juniors, e o argentino Facundo Corvilã, que jogou no último ano pelo Ruesca da Espanha. Todos de muita qualidade. Isso sem contar os jovens, que sempre são aproveitados e dão conta do recado, como o caso do Alagui Santos. Também no G4 da temporada passada, o Paulistano manteve jogadores que foram importantes na campanha e ainda trouxe um jovem, Vinícius Lúcio, que era um dos candidatos a entrar na NBA no último draft, mas que retirou o nome para tentar em uma próxima oportunidade. A lista de favoritos ainda tem Bauru e Pinheiros. O Bauru, dos veteranos Alex Garcia e Leary Taylor, deixou o time ainda mais forte para esta temporada. O principal reforço é de Rafael Hedstimer, que foi multicampeão pelo Flamengo, e ainda tem os retornos do argentino Enzo Ruiz e do norte-americano Davison Draper. Já o Pinheiros acertou com o vitorioso Jefferson William, deixando o grupo ainda mais forte para esta temporada, que é recheada de jovens talentos. Já as equipes que podem surpreender, são o Corinthians, que trouxe de volta o norte-americano Fuller, o Brasília Basquete com o Ricardo Fischer e o Mogi, que mantém a base da temporada passada. A edição deste ano ainda tem Caxias, União Corinthians, Pato Basquete, Rio Claro, Unique, Facisa, Brasília Basquete, Fortaleza e Basquete Cerrado, que devem disputar os últimos lugares nos playoffs. O campeonato será disputado em turno e retorno, com os quatro primeiros avançando direto para as quartas de final, enquanto quem ficar entre quinto e décimo segundo disputa uma eliminatória antes. A competição deste ano não terá rebaixamento, já a CBB deve organizar novamente o Campeonato Brasileiro, que equivale quase como uma segunda divisão, no qual o campeão se torna o candidato a entrar na NBB, voltando ainda a apresentar garantias financeiras para a disputa. Mas e aí, para você, quem é o favorito para ganhar o NBB deste ano? Comenta aqui embaixo, deixe o seu palpite e não deixe de curtir e se inscrever para não perder nada do basquete. Valeu!